Brava candidata, representando a quadrilha Encanto da Juventude, a nossa Miss GnBD, que é a mais, Linda Luni. Palmas para ela. A música, a lenda do boto. O intérprete, Sabá Moraes. O coreólogo, Bruno Veloso. E o estilista, Aymar de Gabriel. Aymar, é um nome meio estranho, ele não sabe nem pronunciar, né? Já, amor? Meu Deus, tem até fogo. Já, querida? Linda, quando você estiver posicionada, você avisa, tá? Já, meu amor? Ok, DJ! Aymar de Gabriel Jair 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 Música 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 Música